Assine hoje a ItNet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! ItNet Telecom. Muito mais que só a internet. Tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! conosco. O texto de 1 João vai relembrar para nós, eis que antes era a palavra, e a palavra estava em Deus e a palavra era Deus, mas agora não. Antes apenas só ouvíamos, mas hoje não, hoje já vemos. E aquilo que era a palavra, agora tem carne, agora se torna um de nós e em meio a nós. Por isso, louvado seja Deus e possamos louvar todos os dias, para que esta palavra, este anúncio, possa continuar fervorosamente em nossos corações e em nossa mente, sabendo que Deus conosco está. O Emmanuel. Nunca deixemos de acreditar. Não é pelas barreiras que nós estamos enfrentando, não é pelas dificuldades que possamos estar passando, que vai comprovar para nós que Deus não está conosco. Por isso, lembremos bem, neste tempo em que nós estamos vivenciando, um tempo muito forte, propício para distribuir amor, libertar e dar-se perdão e com certeza viver como família. Neste projeto que Deus assim coloca. Veja que Ele escolhe uma camponesa, muito jovem, prometida, prometida a casamento a José. E assim o anjo anuncia que ela conceberá um filho e dará a luz a este filho e este filho irá se chamar Emmanuel. Aquela que estava prometida em casamento a José, agora passa pelo crivo justamente da escolha. Olha, humanamente falando, Maria poderia ter dito, não quero, porque estou prometida em casamento a José. Mas os escritos vai dizer assim, os estudiosos dizem, não passou em nenhum momento pela cabeça da Virgem Maria o dizer não. A mesma coisa é a nossa resposta para Deus. Não deve passar na nossa cabeça, não deve passar na nossa mente o não para Deus. Ele nos chama, Ele precisa de mim, precisa de você e quer fazer este reino acontecer em meio a nós. Por isso, eis que esta Virgem dará a luz ao nosso Salvador. Eis que esta Virgem, com o seu sim, abre as portas do céu para que assim nós possamos também experimentar esta presença de Deus. Este Emmanuel, do qual neste período do advento, do qual nós iremos e já estamos nele, possamos assim experimentar essa espera, este desejo. O advento é o quê? É eu esperar ansiosamente a vinda daquele que tanto desejo que venha me visitar, que venha estar comigo. Por isso, o texto de hoje de Isaías, já no Antigo Testamento, faz lembrar isso. Toda uma prefiguração do Novo Testamento, daquilo que se cumpre em Jesus Cristo. Desde antes, já se ouvia falar deste Emmanuel, do próprio Jesus, em meio a nós. Que possamos nos preocupar e nos preparar para este Natal do Senhor. Estamos já aí escutando, né? E já ouvindo e sentindo o aroma deste Natal. Escutando, talvez, já os gritos de uma criança que quer vir. Ou, bater em nossa porta, aquela que está gestante e precisa de ser acolhida, para que assim possa dar a luz ao Filho. Por isso, neste período do advento, momento tão forte para a nossa vida, momento que mexe com a nossa sensibilidade, faz com que nós possamos voltar o nosso olhar, o nosso coração para Deus. E com certeza, e que sá, e que alegria, este momento forte, esta presença de Cristo feito homem, esta luz que vem brilhar em meio às trevas da nossa vida, mexe com os nossos corações e bane toda a escuridão, para que assim, iluminados com a presença desta luz, que é o próprio Cristo, que nasce e que é assim, habitar e iluminar a nossa vida. E iluminando, quer com que, faz com que nós possamos experimentar este Deus presente em meio a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Assine hoje a ItNet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! ItNet Telecom. Muito mais que só a internet. Tchau! 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 Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é meu destino, mas o Brasil todo ama o ai! Bem-vindo a Dente Clean, o seu destino para um sorriso saudável e feliz. Dente Clean, porque sorrir é nossa especialidade. Desde a década de 80, a Bai Brasil ilumina olhares com elegância e estilo. 41 anos de paixão por proporcionar visões extraordinárias. 10 filiais, um compromisso. Estilo inigualável. Junte-se a nós nesta jornada de estilo e visão. Visite uma de nossas 10 filiais e descubra porque somos a ótica preferida há mais de 4 décadas. Siga-nos no Instagram, arroba Bai Brasil Óticas e fique por dentro das novidades. Bai Brasil Óticas, apaixonado por olhares. Oi, estou aqui me preparando para mais um provador, mas antes quero falar com você. Mulher que mora em Itabaiana e região. Já conhece a Absoluta? Loja referência em moda feminina há mais de 25 anos. Aqui você encontra novidades semanalmente. Um look mais incrível que o outro. Nossa loja física fica situada na rua Barão do Rio Branco, 162, em Itabaiana, Sergipe. Ou conheça agora o nosso perfil aqui no Instagram. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E nós voltamos nos nossos comerciais E vamos nos aprofundar nesse tempo que nós estamos vivendo É o tempo cairose, é a espera do Salvador É um tempo oportuno para cuidar dos nossos corações E hoje nós vamos nos aprofundar nessa palavra, como o padre falou É tempo de advento, o mês de dezembro é um tempo que naturalmente os nossos corações Já é cultural, né padre? Os nossos corações ficarem mais sensíveis Sensíveis, a palavra é essa Nós ficamos mais tocantes e solidários Solidários, as pessoas ficam mais caridosas Caridosas É tempo de conversão, né? Com certeza É o tempo de pedir perdão De dar o perdão De reunir pessoas que a gente ama Até pessoas que faz tanto tempo que nós Tínhamos nos encontrado É o período que a humanidade parece que para Para este momento família Esse nascimento de Jesus faz com que nós possamos festejar o ser família Verdade É a vida que vem nos visitar É a vida que nasce para nós É a experiência do viver que nós queremos festejar Então é esta vida que nós queremos todos os dias Festejar com os amigos, festejar com a família Que muitas das vezes estão tão dispersas Cada um em um estado A rotina, aquele fluxo do dia a dia Exatamente Então este período é o período que a gente puxa o freio de mão Para as atividades que estouram Como no final do ano Fica todo mundo nas carreiras, quebra a cabeça Mas naquele dia todo mundo para Mesmo cansado do corre-corre do dia a dia E se faz uma confraternização Se confraterniza como família Os amigos vêm, passam a ser família Os vizinhos vêm, passam a ser integrantes daquela família E todos nós nos tornamos uma só família Que maravilha Veja o que o nascimento, o que uma vida é capaz de fazer O que Jesus, mesmo depois de tantos anos Tanto tempo ao nascer, ao vir ao mundo É capaz de mexer ainda com toda a humanidade É muito lindo E a gente vê, assim, há um movimento muito grande Tempo de Natal, as pessoas já se preocupam O comércio fica agitado As pessoas se preocupam com as confraternizações É natural, né padre? Faz parte da nossa... Acho que é cultural em nossas vidas Todo esse movimento Que muitas pessoas ainda falam assim Ah, Natal é nada mais, nada menos do que comércio Para vender As pessoas falam que os presentes não têm significados Que é simplesmente um comércio para vender E não é bem assim, né padre? Nós temos um movimento muito grande no mundo espiritual Com certeza O senhor me falou, o senhor lendo a palavra aí Me trouxe, me chamou muita atenção Que, veja, lá em Isaías, em Antigo Testamento Já existia a profecia de que vinha o Salvador De que há um sinal Exato E tudo isso é um movimento de toda uma história da humanidade E há um movimento espiritual muito grande nesse tempo, né padre? Sim, sim A gente sabe muito bem que quando chega este período Tanto Natal, esses momentos fortes na nossa vida como cristãos É verdade que existe uma explosão também no comércio O mundo capitalista está presente aí Antes, a gente vê Antes, no tempo um pouco mais antigo O povo se preocupava de montar um presépio Como graças a Deus temos aqui Lindo o nosso presépio, por sinal, né? Perfeito, perfeito Faz com que nós possamos compreender Que de fato, Jesus, aquele está para vir Aquele que nós queremos, aquele que nós esperamos está para vir Mas hoje, a gente vai vendo que assim vão se perdendo, né? Vai se prendendo a uma árvore de Natal Vai se prendendo a um comércio, a um gastar Porque parece que nosso Senhor só vai nascer Se tiver uma árvore de Natal Se tiver um bom presente E a gente esquece que tão simples ele nasce em uma manjedoura Para muitos, um coxo, um prato Um coxo que é dado de comida Onde coloca-se a comida para dar-se aos animais E isso tem um sentido teológico também Porque Jesus não nasceu numa manjedoura Num coxo de comida para o animal Não foi à toa É para que mais na frente se cumprisse também Que ele se tornaria alimento Então, é nesta manjedoura Que ele é alimento para a nossa humanidade Ele se faz alimento para nós Eis aí um sentido teológico muito bonito Não é apenas a pobreza e a simplicidade dele Mas ele já, como criança Já nascendo ao mundo Já vim como alimento Para saciar a nossa fome dele, de Deus É uma fome que nada no mundo é capaz de saciar, né Padra? Nada, nem o melhor banquete do mundo O melhor banquete, exatamente Quantas famílias tem um banquete lindo na mesa Mas não tem o principal, né? Porque tudo depende de como, da intenção Por exemplo, uma árvore de Natal Um presente de Natal Um presépio Nós estamos aqui com um presépio lindíssimo Montado, um cenário muito lindo, né? A Divino Lar arrasou aqui entre nós Exatamente Maria Bethânia aqui colocou É caprichosa Caprichosa Como sempre Desde já, muito obrigado E também se vocês quiserem adquirir imagens como essa No Divino Lar No Divino Lar, exatamente E isso aqui tem um significado Para nós o presépio é uma representação, né Padre? Onde aqui tem toda a historinha contada Já pensou você sentar com os seus filhos E contar a historinha de todo esse presépio De todo o nascimento do menino Jesus Essa é a intenção que você deposita Há muitas pessoas que colocam em casa E não fez sentido Não tem sentido Não sabe nem o que Não sabe nem a história Exato O Papa Francisco Acho que assim, no início do pontificado Ele fez uma leitura sobre o presépio Muito bonita Muito bonita Diz que assim tinha os pastores Que lá estavam E aqueles pastores que ofereceram a Jesus Oricense e Mirra Mas também havia outros que lá estavam Que não tinham condições de oferecer nada E ele diz assim Após Maria Pegou o menino Jesus E pôs na mão desses pastores Ou seja Encheu a mão daqueles pastores Que estavam vazias Do melhor tesouro Que é o próprio Jesus Ao refletir sobre isso Que dera eu ser este pastor Que lá estava sem nada Mas que num instante Se encheu com o melhor tesouro Porque recebeu em suas mãos O menino Jesus Que lindo Tudo dá sentido, né padre? São as intenções Com que nós fazemos as coisas, né? Esses dias eu lendo sobre o Natal E eu fiquei questionando Por que tantas luzes no Natal? Por que nós usamos tantas pisca-piscas? Todas as árvores são iluminadas As casas E eu li algo muito interessante Por que usamos tantas luzes? Porque nós vamos receber Nascer em nossos corações A luz A luz que é Jesus Jesus representa a luz Ele vem para clarear Ele vem para salvar Ele vem para iluminar É o autor da luz Ele é a luz É o autor da luz Então nada melhor do que receber a luz Com a luz Ele vem para tirar, quebrar Veja bem Antes da vinda dele Existia a escuridão E ele nasce Quando ele nasce A escuridão é banida Sabe? Ninguém Não existe escuridão onde tem claridade Verdade Ele é a luz Então por isso que nós também Iluminamos Muitas das vezes até iluminando demais Muitas das vezes sobrecarregamos As redes elétricas Porque queremos quanto mais luzes melhor Aqui ainda no Brasil Ainda temos Iluminamos muito sim Mas ainda é muito pouco Conforme fora do Brasil Iluminam até as casas As ruas Ficam iluminadas Quando a gente bem assiste Muitas das vezes filmes Nos Estados Unidos Que passam Todo mundo se preocupando Com esta preparação de luz É a casa É a janela É dentro de casa A árvore natal É a rua Tudo Tudo fica iluminado Hoje a gente Aqui no Brasil A gente tem Na cidade de Gramado A cidade de luz Sim Que fica Um espetáculo Muito bonito Tudo iluminado Então a gente vai Acender essa luz Para mostrar que a luz nasceu Que a luz está no meio de nós Tudo depende Da intenção Com que você olha Para aquela luz E que você representa isso Exatamente isso Pode ser apenas luz Pode ser algo Que você diga assim Apenas que está lindo Pode ser algo de você apenas admirar Mas aquilo ali pode ter O verdadeiro sentido Exato Que é a luz A luz que é Jesus O Natal A gente não Além de celebrar O nascimento de Jesus A gente celebra também O nascimento da luz Que é Jesus Que é Jesus Entende? É como você Estávamos o ano todinho Sem energia Para gerar energia Para uma lâmpada Quantas vidas sem energia Quantas vidas sem luz Quanta gente na escuridão Pois é E Jesus vem nascer de novo Sem todo É a cada dia, né padre? Exato Uma vez foi Me perguntaram Padre, mas Jesus já não nasceu Mais de dois mil anos atrás E por que ainda comemoramos O Natal do Senhor Esse nascimento do Senhor? Verdade Antes Uma missão Para nascer Nascer Para se tornar alimento Para trazer a luz do mundo Hoje O nascimento É o diferente Não diferente do nascer De antigamente Não É a forma que ele nasce agora Não mais numa manjedoura Não mais Em um curral Mas agora Em nossos corações Esse é um ponto Importantíssimo A ser tocado Do qual A gente tem que Sempre Buscar isso Esse Nascer de Deus Em nossos corações A gente vive Um mundo Como bem Dizemos Nesse instante Um mundo muito capitalista Tem que produzir Porque eu tenho que ganhar Tenho que ganhar Eu fico imaginando A gente Corre tanto Trabalha tanto E a gente Trabalha e corre Muito Dizendo assim Para que eu possa Ter um bom descanso Ou um conforto Na minha velhice Aí sempre me vem Um texto bíblico Que diz assim Ainda hoje Estarás comigo A gente corre E se mata Depois Não aproveita Não aproveita Ou seja A gente deixa de viver Este Natal do Senhor Em nossa vida Porque estão mais atrelados Aquilo que é do mundo Do que aquilo que é de Deus E é tão interessante Que esse tempo Naturalmente Eu acho que o movimento espiritual É tão grande Que faz Naturalmente A gente refletir Refletir sobre tudo isso Sobre a correria Do nosso dia a dia A gente começa a refletir Sobre toda Toda a nossa história É natural Eu digo sempre Na igreja A gente fala Que os tempos Que há um É muito propício A conversão Há um tempo De muito movimento Espiritual Na quaresma Na páscoa Né padre E no advento Sim As pessoas começam A arrumar árvores Presépios Decorar suas casas Bem antes Lá no início de novembro Já Porque até mesmo Para a casa ficar mais bonita Por mais tempo Né padre Na liturgia A gente aprende assim Se arma as árvores de Natal Se prepara a casa toda A partir do domingo Do Cristo Rei Que é quando? É Justamente acontece Dia 25 Domingo passado Que acontece 25 de novembro E vai até o dia 6 de janeiro Que é dia Da epifania do Senhor A manifestação do Senhor Só que Muitas das vezes A gente vai assim Mas é um pouco Um tempo tão curto Né? Então o monte já começa Chegou aí o tempo Já começa a aparecer Nas As decorações As decorações Então eu já quero Já quero colocar na minha casa Já quero postar Já quero ver E hoje a rede social É tremenda Então a gente já quer fazer Já quer mostrar Já quer divulgar Já quer vivenciar Já preparando o nosso coração E a gente vê isso aí também Porque eu antecipar este dia Não vou esperar até o dia 25 de novembro Eu vou antecipar Porque eu quero vivenciar E alongar o máximo Este Natal do Senhor Na minha vida Na minha casa Isso também é interessante Isso é muito bom Né? Sim Porque a gente vai Preparando os nossos corações Para que assim Possamos viver de fato Mas não O medo que faz É a gente se prender Apenas A ornamentação Não deixar que tudo isso Seja superficial Trazer um sentido Para tudo isso Que você está Né? Se você coloca uma lâmpada Na tua casa Que ela tenha sentido Que ela tenha sentido Ninguém coloca uma lâmpada Na casa Para deixá-la apagada E na verdade Já Não, você não precisa criar Desenvolver Inventar um sentido Não Já existe o sentido Já fizeram isso por nós É se aprofundar Para entender O verdadeiro sentido de Natal E que nada que entre Em nossas casas Neste Natal Seja superficial Seja só para decorar Nossa casa Não Trazer sentido Já pensou em explicar Para os nossos filhos Para os nossos familiares Ah, por que eu estou colocando Todos esses piscas-piscas Na decoração da minha casa Por que eu estou montando Minha árvore Por que um presépio Por que a Sagrada Família Representa tanto no Natal É de fato Ter o conhecimento Para que a gente Viva o Natal Quando você olha Para aquela decoração Ela traga algo Especial Para o seu coração Com certeza Sem sombra de dúvida É como diz Muitas das vezes Questionam A gente Porque temos as imagens Sim Mas poderia ser a imagem Poderia ser uma foto Exatamente Tal como a gente Poderia ser Os pastores Os anjos Mas poderia ser O Enia Sua mãe Seus filhos E é natural Que quando a gente olha A gente relembra As histórias Exatamente Este ponto Por exemplo Eu olho para o presépio Quando eu penso no Natal Eu penso na Sagrada Família Esqueço dos Três Magos Aí vou esquecendo E aí a gente vai olhando É por isso que é importante O conhecimento sobre a história Sim Mas nós vamos chamar Os nossos comerciais Você não saia daí Porque nós vamos Conversar um pouco mais De como você preparar O seu coração Para viver o tempo de advento Com mais profundidade E intimidade com Deus Não saia daí Que nós voltamos já Assine hoje a ItNet E curta os melhores canais Filmes e séries Do catálogo da ItTV Mais de 100 canais E streaming de filmes Por um preço Que cabe no seu bolso O melhor de tudo É que você pode acompanhar Do seu celular TV E também computador Assine já ItNet Telecom Muito mais Que só a internet É que você pode acompanhar E aí 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 Se inscreva no canal. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos. Quero delivery e iFood. No Josefa, o tempero é nordestino, mas o Brasil todo ama o ai. Bem-vindo a Dente Clean, o seu destino para um sorriso saudável e feliz. Oferecemos serviços desde ortodontia para alinhar seu sorriso até implantes dentários, clínica geral e próteses. Estamos localizados em Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Lagarto e Estância. Clique no link da nossa bio e conheça cada uma de nossas unidades. Dente Clean, porque sorrir é nossa especialidade. Desde a década de 80, a Bai Brasil ilumina olhares com elegância e estilo. 41 anos de paixão por proporcionar visões extraordinárias. 10 filiais, 1 compromisso. Estilo inigualável. Junte-se a nós nesta jornada de estilo e visão. Visite uma de nossas 10 filiais e descubra porque somos a ótica preferida há mais de 4 décadas. Siga-nos no Instagram, arroba Bai Brasil Óticas e fique por dentro das novidades. Bai Brasil Óticas, apaixonado por olhares. Oi, estou aqui me preparando para mais um provador, mas antes quero falar com você, mulher que mora em Itabaiana e região. Já conhece a Absoluta? Loja referência em moda feminina há mais de 25 anos. Aqui você encontra novidades semanalmente. Um look mais incrível que o outro. Nossa loja física fica situada na rua Barão do Rio Branco, 162, em Itabaiana Sergipe. Ou conheça agora o nosso perfil aqui no Instagram. Um look mais incrível que o outro. Um look mais incrível que o outro. Tipo de E nós voltamos nos nossos comerciais e vamos nos aprofundar um pouco mais. A gente falou muito aqui que devemos preparar o nosso coração para o tempo de advento. Sim. O senhor já falou que esse tempo inicia na liturgia da igreja, depois do dia 25 de novembro. Exato. E vai até o dia 6 de janeiro. Exato. É um tempo oportuno para... O dia de ontem, domingo, nós assim celebramos o primeiro domingo do advento. E cada domingo nós temos, em muitas igrejas se vê isso, a coroa do advento. Sim. E para cada domingo tem uma cor, que tem uma representatividade para... Eu digo que a coroa do advento é assim como um relógio. Um calendário para nós. Vai marcando. Primeiro domingo do advento. Segundo domingo do advento. Terceiro domingo do advento. Quarto domingo do advento. Natal. Chegou. Felicidade. Então, para cada domingo, esta cor representa para nós um significado. Não é só porque eu coloquei uma vela ali, naquela coroa ali, enfeitada para o advento, só para acender. Não. Ela tem um significado, tem uma importância para nós. Então, essas cores, elas têm um significado. A primeira a gente acende a cor roxa, que é a cor do advento. Não é uma cor para penitência, tristeza. Algumas pessoas remetem a cor roxa a isso, né? Porque a gente associa a quaresma. Sim. A roxa, o roxo. Veja que nesses dias estamos celebrando com a cor roxa. Mas não é o mesmo sentido lá do advento. O advento, o mesmo sentido da quaresma. A quaresma, ela é uma introspecção daquilo que vai acontecer, que é a Páscoa. A gente vai vivenciar na Páscoa a morte e ressurreição, né? O Calvário, a morte e ressurreição do Senhor. Então, é um sentido diferente. No advento, não. O advento, a própria palavra diz, é adivinhe, está para vir, é uma espera. Mas é uma espera. Para me dar um exemplo claro aí, para que a gente possa compreender esse advento. O advento é justamente, veja bem, a gente passa muito tempo longe de pessoas que nós amamos. E quando nós recebemos o advento daquela pessoa que nós amamos, que está por vir, a gente se alegra. Prepara casa para receber, se organiza para ter tempo para aquela pessoa. Viu aí como é? Nem precisei explicar, você já foi relembrando. Exatamente. Muitas das vezes, olha, fulano gosta de tal comida. Quantas mães, quando os filhos estão, olha, a gente sabe que tem muitas mães, muitas famílias que têm seus filhos espalhados pelo mundo inteiro aí. Principalmente aqui na cidade de Itabaiana, muitos são caminhoneiros. E passam uma semana, um mês fora. Então, quando voltam, aí lembra, meu filho está para chegar, vai passar o Natal comigo. Gosta muito desse tipo de comida. Então, começa ali, faz com todo prazer. É por isso que Fred, nosso negrafista, gosta de ir para a família dele, para a casa da família dele. Lá na Argentina, Pátria, que a família dele prepara todo esse banquete. Ah, é, mima ele. Tudo que ele gosta, mima. Ah, tá certo. Então, ele é inteligente. Ele entende. Porque sabe justamente que vai ser este período que todos vão estar lá de porquinhos abertos, sorridentes para se acolher. Olha, o meu irmão, olha, o meu filho chegou, olha os meus netinhos, a família toda aqui reunida. É uma explosão de alegria. Mas até chegar esse dia, ele vive esse tempo de preparação. A família vai se preparando para chegar. Com certeza, tomando este exemplo do nosso cinegrafista, o Fred, ele diz assim, já mandou um WhatsApp, um comunicado, né? Ele diz assim, olha, provavelmente no Natal do Senhor estarei aí com vocês. Preparem tudo que estou chegando. Daqui a pouco ele manda um a outro recado, olha, está próximo, está se aproximando, né? Outro recado, já estou com passagem comprada, né? Então, tudo isso e lá, todo mundo lá, ah, que bom, venham, que sejam felizes, que venham logo, que cheguem logo este dia. Então, imagina, se humanamente a gente fala isso e a gente sente essa alegria, né? A gente sente essa alegria pelo outro. Então, imagina Jesus que está para nascer, né? Então, esta coroa do advento, né? Que a gente encontra em muitas igrejas, a gente tem esta contabilidade. É como se fossem os recados fossem chegando. É um caminho para preparar o nosso coração. Exato. Esse tempo aí que vai se dando, cada vela que é acesa. Hoje, primeiro domingo do advento, acendi a vela roxa. Entrei no advento. Depois, vai vir a vela verde, a vela da esperança. Depois, a vela vermelha, a vela do amor, o amor que está para vir. E vem a vela rosa, né? Vem a vela branca, que é a vida, né? Muitas das vezes, na coroa do advento, como eu citei, né? Pode ser colocada a verde ou a vermelha, tá? A verde da esperança ou a vermelha do amor, mas no terceiro domingo, a rosa, né? Nós celebramos o rosa, né? Muitos padres, como eu, usam os paramentos rosa, rosa, justamente a alegria. Estamos já nos preparando, já estamos sentindo, sabe aquele aroma, sabe? Do Natal, está chegando. Já estamos quase nos preparando para ouvir a criança chorando. Do Natal, do Senhor, está às portas. Que bom! E que assim, né, padre? Por exemplo, nós preparamos a nossa casa, preparamos as nossas famílias, aqueles que irão chegar. Mas a chegada do menino Jesus, agora, no nosso tempo, essa casa principal é o nosso coração, né? Sim, com certeza. Toda essa coroa do advento, todas essas instruções para viver essas semanas, nos preparando para a chegada, é para preparar os nossos corações. Quantos corações precisam, nesse momento, viver esse tempo, né? Essa primeira vela roxa, né? Que nos pede um pouco mais de reflexão. Certo, de poder se compenetrar, sabe? Olha, eu tenho que... É o que eu disse, é esse freio de mão. Repensar em tudo. É, eu tenho que parar a minha vida, o que eu vivenciei todo este ano, né? O que eu preciso mudar, quais são os propósitos e os projetos do próximo ano, né? Então, olha, eu machuquei muito alguém este ano. A gente sempre fica dizendo assim, mas... Então não procura, não, não pede perdão, não, nem dá perdão. Não, é bom. É melhor do que nunca, né? É melhor. Pelo menos, neste tempo, se você procura alguém que você machucou e é capaz de dar perdão e receber perdão, é bom que o faça, tá? Porque, muitas das vezes, a gente vai acumulando mais ainda, né? Eu lembro que nós comentávamos no programa de sábado repassado, né? Sim. E tratávamos sobre este perdão, o dar o perdão, o liberar o perdão, né? E isso é para todo o tempo, né? Mas eu sei que, muitas das vezes, a nossa humanidade não tem esse tempo todo para liberar perdão. Então, momentos como este forte, Natal, Ano Novo, né? Quaresma, Semana Santa, Aniversário, né? Dia dos Pais e das Mães. Então, liberemos, sem ter medo, o perdão. Porque a gente fica tão seco, né? Como a gente vai se prendendo a não viver mais o amor. Perdoar é amar, tá? Exatamente. A única forma de amar é perdoando, né, Padre? Exatamente. Se tem remorso, esse amor, ele, de fato, não vai se concretizar. E aí, a gente falando tudo isso, quantos corações agora, por exemplo, é para como é lindo, essa coroa do Advento, esse tempo do Advento, o quanto nos ensina. Quantos corações precisam de esperança, quantas pessoas desistiram de nós. E deste tempo, né? Veja aqui, veja bem, este Advento vai ser um tempo, né? Não começa hoje o Advento e amanhã já é Natal. É um tempo que o próprio Senhor utiliza para nos preparar. Exatamente. É um tempo que o próprio Senhor se utiliza para que nós possamos nos converter um pouco. E as pessoas dizem assim, né, isso é só em dezembro. Eu digo que é tão sábio, né, o nosso Senhor é tão sábio que Ele sabe da nossa humanidade, Ele sabe que é necessário um tempo para reflexão, para que a gente pare um pouco e repense em nossas vidas. Eu digo que isso é uma maneira que Deus entende exatamente das nossas sobrenossas necessidades. E Ele sabe quanto nós, se não tivesse, se nós não tivéssemos que viver esse tempo de Advento, a espera do nascimento do menino Jesus, tudo de novo todos os anos, talvez a gente emendasse um ano no outro sem parar, saísse na carreirinha, né, padre? Sem parar para repensar, sem parar para refletir um pouco mais sobre o amor, os perdões, a reconciliação. Tudo que nos ensina no tempo de Advento. Exato. E é assim que nós preparamos os nossos corações. E aí as pessoas perguntam, como viver bem o tempo de Advento? Como viver bem esse tempo? Como preparar o meu coração? Aí está a melhor explicação. Sim. Viva as orientações. Mas veja só, esperança, amor, alegria, reflexão, vida, pureza, luz, tudo isso nos ensina apenas entendendo um pouco mais sobre a coroa do Advento, sobre o tempo do Advento. Isso que eu ia dizer, sobre o tempo do Advento. Exatamente. Que não é porque se viu que era bonitinho, não é porque se achou que era bom. É porque é bonito, não apenas, mas serve para nós. Serve para que nós possamos, assim, compreender a nossa presença em meio àquele que se faz presente. Exato. Sabe o que eu pensei agora? Quantas famílias, quantas pessoas fecharam as portas para a chegada de Jesus? José e Maria bateu em várias portas e não abriram as portas para eles. Veja onde Jesus nasceu. E aí é uma reflexão que nós podemos trazer para a nossa vida. Será se as portas do meu coração estão abertas para a chegada do menino Jesus? Exato. Será se eu não vou ser mais uma pessoa daquela que não abre as portas para a chegada do menino Jesus? Ali nascia a luz, nascia o Salvador e assim mesmo muitos fecharam as portas. Jesus quer nascer de novo em nossos corações, né, Fábio? Exato. Muitos não conheceram Jesus. Muitos ainda não o conhecem. Muitos não compreenderam aqueles que estavam batendo a porta. Sabe? Era mais um hóspede. Era mais um. E quantas pessoas aparecem em nossas vidas, quantas situações, que é o próprio Jesus. E nós duvidamos. Por quê? Porque os nossos olhos humanos não é da forma esperada. Da forma que eu quero. Da forma que eu planejei. Da forma que eu tenho na minha mente. Da forma que eu desejo. Até hoje Jesus se manifesta dessas formas, né? Supreendendo, né? Sim, mas o salmista vai dizer, fala da multiforma, da graça de Deus. E os textos bíblicos também vão falar dessa capacidade que Deus tem de se transformar. Dessa multiforma, graça de agir em nossa vida. Na forma que Ele tem, diversa, de se transformar para estar conosco. Eu digo muito que Ele trabalha muito assim, na nossa particularidade. Jesus sabe como chegar ao meu coração. Ele sabe como chegar ao seu coração. Ele sabe como chegar ao coração de cada um. Eu acho isso muito, é muito particular. E muitas vezes, Ele fala a mesma língua, né? Eu digo que Ele fala a mesma língua e a forma como me convence. É por isso que muitas vezes, há muitos questionamentos entre certo e errado. Dentro das formas como nós nos relacionamos com Deus. E eu acredito que isso é muito particular. Deus sabe exatamente como chegar aos nossos corações. Sim. E aí, me vem muito a reflexão de que, fiquemos atentos. Muitas vezes, um pedido de caridade, de algo que você possa fazer por alguém. Um perdão que você tem que dar. Uma iniciativa que você tem que tomar algo assim. E são as formas como Jesus manifesta a oportunidade de preparar o seu coração para a chegada dEle. E muitas vezes, nós questionamos assim, ah, mas eu não vou fazer essa caridade, não é justo. Essa pessoa não precisa, essa pessoa poderia estar trabalhando. Outra vez, ah, mas eu não vou matar a fome do mundo todo, então eu não vou fazer nada, porque... Eu já vi muita gente dizendo assim, ah, você vai dar uma cesta básica, mas amanhã Ele está com fome de novo. Eu vou matar a fome dEle de hoje, é o que eu posso fazer, está no meu alcance. Amanhã, Jesus toca em outro coração, começa a tomar aquela atitude. Muitas vezes, a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, porque acha que, ah, não vou resolver tudo, então eu não faço nada. Sim. Acontece muito. Muito. E a avaliação, se eu devo ou não fazer essa caridade, se é justo ou não, essa justiça é divina, não é humana. Não está sobre o nosso conhecimento, né, padre? Exato, exato. Então, muitas das vezes, a gente vai se tolindo a isso, né? Ou a gente olha a humanidade do outro, a gente diz assim, eu não vou fazer isso, porque, ah, é jovem, poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo isso. Então, dê oportunidade para trabalhar. Dê oportunidade. E são todas essas situações que nos levam à conversão, né, padre? Exato. O tempo oportuno para uma transformação, uma conversão. É claro que no mundo espiritual há uma movimentação grande, é o nascimento do menino Jesus, o verbo se faz carne. E habita no meio de nós. E habita entre nós. Ele quer habitar em nossos corações nesse Natal. Estamos iniciando o mês de dezembro, já iniciamos o tempo de advento, né, padre? Como o senhor nos orientou. Nós estamos no tempo oportuno para cuidar dessa casa, que é o nosso coração, para preparar os nossos corações para a chegada da luz, para a chegada do Salvador. Eu chamo esse tempo de advento, o tempo de Cairoles, padre. Sim. Viver o tempo de Deus. Refletir um pouco mais, pensar na nossa história, em nossas vidas, aquilo que o senhor falou, uma rotina tão agitada, muitas vezes sem tempo. É um tempo oportuno, né, padre? Com certeza. É o tempo que Deus se utiliza para tocar os nossos corações, nos deixar sensíveis para que possamos olhar para o outro e relembrar aquilo que ele mesmo diz. Quando a gente olha para o outro com o coração cheio de graça de Deus, de amor de Deus, a gente olha e diz assim, é semelhante a Deus. É a forma de ver Jesus no outro. É a forma de ver Jesus no outro. Durante esse mês de dezembro nós vamos falar muito mais sobre isso aqui, então não perca os próximos programas. Esse quadro, infelizmente, com um papo tão bom, mas finalizamos o nosso quadro. Obrigada, padre Fábio, mais uma vez. Eu que agradeço, Enia. E a vocês aí de casa, não saia daí, que nós vamos chamar os nossos comerciais e voltamos já. Assine hoje a ItNet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! ItNet Telecom. Muito mais que só a internet. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O amor vencedor É claro que os nossos corações ficam partidos Porque nós gostamos de estar aqui Repartilhar com vocês A palavra de Deus Mas o tempo por hoje acabou Mas próxima semana nós estaremos aqui Às 21 horas Toda segunda-feira aqui juntinho com vocês Vocês que nos acompanham aí Através da TV Itnet Nós já sabemos, canal 1 da TV Itnet Caso você tenha A TV Itnet em casa, você é cliente Itnet E não sabe como usar É só na Itnet Telecom que eles lhe passarão Todas as orientações Mas você pode nos assistir da sua TV Através do canal 1 Você que nos acompanha através do Youtube Nos ajuda a evangelizar, né padre? Exato, com certeza Vamos curtir, compartilhar Nos ajudar evangelizando Comunicando, espalhando esse amor Conto com todos vocês aí Da canal do Youtube Da TV Itnet Colocou lá, TV Itnet Só clica na TV Itnet Procura lá o programa Logo você vai encontrar O programa O Amor Venciador E por hoje nós vamos nos despedir Aproveitar que o Senhor está aqui No final do nosso programa hoje Podemos nos despedir com a benção, padre Com certeza, muito bem Então, que possamos preparar os nossos corações Para vivenciar este Advento E preparar ele para o Natal O nascimento do Senhor Que você possa receber esta benção E que esta benção venha Também cair sobre você Sobre toda a tua família Livrando de todos os males E transformando a tua casa Em um presépio do Senhor Em uma manjedoura Onde o próprio Senhor quer nascer E quer continuar nascendo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre nós E sobre toda a nossa família A benção de um Deus rico em misericórdia Pai, Filho e Espírito Santo Amém E até a próxima semana Se Deus quiser Assine hoje a ItNet E curta os melhores canais Filmes e séries Do catálogo da ItTV Mais de 100 canais E streaming de filmes Por um preço que cabe no seu bolso O melhor de tudo É que você pode acompanhar Do seu celular TV E também computador Assine já ItNet Telecom Muito mais que só a internet E aí E aí E aí E aí E aí Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos. Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é meu destino, mas o Brasil todo ama o ai. Bem-vindo a Dente Clean, o seu destino para um sorriso saudável e feliz. Oferecemos serviços desde ortodontia para alinhar seu sorriso até implantes dentários, clínica geral e próteses. Estamos localizados em Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Lagarto e Estância. Clique no link da nossa bio e conheça cada uma de nossas unidades. Dente Clean, porque sorrir é nossa especialidade. Desde a década de 80, Abai Brasil ilumina olhares com elegância e estilo. 41 anos de paixão por proporcionar visões extraordinárias. 10 filiais, um compromisso. Estilo inigualável. Junte-se a nós nesta jornada de estilo e visão. Visite uma de nossas 10 filiais e descubra porque somos a ótica preferida há mais de 4 décadas. Siga-nos no Instagram, arroba VaiBrasilOpticas e fique por dentro das novidades. Vai Brasil Ópticas, apaixonado por olhares. Oi, estou aqui me preparando para mais um provador, mas antes quero falar com você. Mulher que mora em Itabaiana e região. Já conhece a Absoluta? Loja referência em moda feminina há mais de 25 anos. Aqui você encontra novidades semanalmente. Um look mais incrível que o outro. Nossa loja física fica situada na rua Barão do Rio Branco, 162, em Itabaiana, Sergipe. Ou conheça agora o nosso perfil aqui no Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal